Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. De Brasília, Gustavo do Vale comenta sobre a decisão do Copom em manter a taxa de juro em 10,5%. Olá, amigos. Para decepção de alguns membros do governo, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, na reunião de ontem, manter a taxa Selic em 10,5%. Decisão já esperada pelo mercado tendo em vista as considerações que o próprio Banco Central fez no seu comunicado. Ele salientou que, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores da atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo maior do que o esperado. E a inflação cheia ao consumidor tem apresentado trajetória de desinflação, mas as medidas de inflação subjacente se situam acima da meta para a inflação nas divulgações mais recentes. Subjacente quer dizer 2025, cuja previsão do relatório FOCUS já está em 3,8%. O Comitê ressaltou que, em seus cenários para a inflação, permanece fatores de risco em ambas as direções, em especial na direção de alta. Entre esses riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, a expectativa de inflação é aquilo que o mercado como um todo e as pessoas esperam que seja a inflação futura. E destaca-se uma maior persistência das pressões inflacionárias globais, isso é verdade, os Estados Unidos não conseguem descer a inflação. Uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais apertado. Hiato do produto é aquela diferença entre o que é produzido e o que é consumido. Quando esse hiato aperta, os preços tendem a subir. E terminaram o comunicado destacando que o cenário global continua incerto, o cenário doméstico marcado por uma resiliência na atividade, ou seja, uma continuidade da atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas. E isso tudo demanda maior cautela por parte do Comitê. Ressalta, além disso, que a política monetária deve se manter contra acionista, ou seja, juro alto, por tempo suficiente em patamar que consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno da meta, ou seja, que a inflação futura volte para a meta. E termina que o Comitê se manterá vigilante e relembra, como usual, que ajustes futuros na taxa de juros serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Votaram por essa decisão todos os membros do COPOM, que, diferentemente da última reunião, foi uma decisão por unanimidade. Por hoje é só um grande abraço e até amanhã.